Nesse foto hack nós vamos usar bolinha de sabão Olha que bonitinha essa embalagem, é um pandinha Eu vi muita gente fazendo foto hacks com bolinha de sabão Fazendo vídeos também, mas não tem muito uma técnica gente É só simplesmente, ou eles tiram a foto soprando a bolinha Ou a sopra assim, faz assim, ou faz assim, ou faz na edição Mas, nós vamos tentar aqui E eu não sei se precisa de câmera profissional, se pode usar celular A gente vai usar o celular mesmo Vamos ver se vai ficar bom esse foto hack Um comentário aleatório pra fazer, meu delineador tá torto Mas eu juro que eu tô tentando, tá bom gente? Um dia vai ficar bom Eu vou assoprar a bolinha assim, ó E aí a Luluca Pai vai tirar a foto Só vai clicando lá no botão E vai ver se vai sair uma foto boa, né gente Se vocês fizerem, não esquece de postar em suas redes sociais Como o que? A hashtag Desafio da Luluca Ah, deu certo! Gente, eu vou soprar as bolinhas na direção da câmera do celular E tentar fazer a foto, né Vamos ver se vai dar certo Patinhas, vocês viram? Que lindo que ficou Meu avô fez aqui Esse Não sei muito bem o nome Mas ele usou esse arame aqui Pra fazer esse soprador de bolhas Pra fazer bolhas grandes E aí a gente improvisou Pegou aqui uma assadeira Detergente e água aqui dentro Aí mole aqui esse aqui Fica lindo, olha aqui gente Eu amei o resultado das fotos Mas eu preferi o vídeo a hack Eu achei que ele ficou muito lindo Eu amei Vamos pro próximo Food hack Gente, vocês gostam de sorvete? Eu acho que a minha segunda sobremesa preferida A minha primeira é açaí Mas é sorvete de açaí Então é tudo sorvete? Aqui nós vamos fazer um sorvete do McDonald's Eu tenho uma notícia pra te dar, Lu Diga-me Não fica pronto na hora Foi a milha Não fica pronto agora? É, porque esse sorvete tem que ir no freezer Três caixas de creme de leite Nossa, tudo isso gente Tá bom, né? Não sei se ela tá falando E depois Seis colheres de sopa de açúcar Mas é de sopa ou de açúcar? Nossa, Luluca Que piada ruim Trinta gotas de essência de baunilha Mas ela joga uma tampa E Mistura bem E depois coloca no congelador Bom, como a gente não tem forminha de gelo A gente vai colocar direto no pote mesmo Depois de congelado Retire e bata no congelador Congelador no liquidificador E aí ele fica bom E depois é só você comer Sério? Então vamos começar pelas três caixas de creme de leite Gente, mas tá meio líquido, né? Da poça parecia mais cremoso Mas tá bom, vamos lá Segunda caixa Ele faz um barulhinho de pum Nossa, gente Acho que não vai caber nesse pote não, hein? Ai Vamos pegar aqui açúcar E usar esta colher Mas esta colher É a mesma coisa que esta colher Mas a gente vai usar esta Porque ela é mais funda Então é mais fácil de pegar Principalmente pra pessoas o quê? Desajeitadas Então vamos jogar aqui As seis colheres de açúcar Uma Preciso contar, gente Senão eu me perco Duas Três Quatro Cinco Seis E mais um pouquinho Porque a cesta não foi muito cheia Prontinho E agora Depois disso Eu não lembro mais Trinta gotas de essência de baunilha Eu vou jogar nessa pontinha da colher Pra poder contar melhor Uma Dua Três Quatro Cinco 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 E agora O que ela faz depois? Mistura Que eu vou misturar Ui, olha que cremoso Nossa, o açúcar ficou meio que um na casca Ai, vamos Sério, tá com muito cheiro do sorvete do Mac Muito cheiro Sério? É a baunilha, né? Eu acho que é E coloca no congelador Ai, a gente vai ter que esperar muito Tá bom, então Depois que eu mexi bem Tá bem mexidinho já Vou tirar a colher E colocar na perna Eu acho que eu vou colocar uma tampa Pra não ficar muito com o cheiro das outras coisas que tem no freezer, né gente? Porque pode ter carne, pode ter hambúrguer Essas coisas que vão junto com o sorvete, né? Então eu vou pegar na tampa Agora é só a gente pegar o nosso futuro sorvete, né? Porque ainda não é um sorvete Porque tá bem mole E eu vou colocar ele aqui no freezer Agora é só fechar e esperar Eu não sei se ele vai ficar pronto hoje Ou se vai ficar amanhã Mas eu prometo que eu volto ainda nesse vídeo Pra contar o resultado pra vocês Então fica até o fim do vídeo Somente um brilho azul O que será que é esse brilho azul? Só eu Eu queria fazer esse vídeo já faz bastante tempo Bastante não Mas bastante Mas como a gente não pode sair de casa, né? Eu comprei essas pulseirinhas pela internet Acho que demorou uns 15 dias Mas chegou Então nós vamos gravar esse vídeo com as nossas pulseirinhas Eu tô muito ansiosa, gente Como que é o videohack então? Vou explicar pra vocês Separamos aqui as pulseirinhas A gente estourou essa aqui Estourou? A gente estourou? Ligou? Não sei Acendeu, né? Acho que é Essa pulseirinha aqui Pra mostrar pra vocês Vocês sabem aqueles desenhos de bonequinho de palito? Acho que sabem Mas eu vou fazer um pra vocês verem Eu vou virar esse bonequinho Calma aí, faltam os cabelinhos E ela vai ter uma pulseirinha aqui Que brilha Então eu vou me tornar Essa bonequinha de palito Na verdade ela não vai ser assim não, gente Ela vai ter somente a cabecinha e o corpinho E ela vai se mexer A gente vai pegar aqui essas pulseirinhas E estourar, acender, não sei E a gente vai pegar esses fechinhos aqui Mostra aqui, produção Esses fechinhos aqui E vai juntar elas Normal, igual você usa elas como uma pulseira Mas a gente vai grudá-las no meu corpinho E aí na hora que eu dançar Eu vou ficar toda brilhante Com o formatinho de bonequinho de palito Gente, eu tenho medo das pulseirinhas Acabarem o pisca dela E parar de piscar Porque eu não sei quanto tempo elas duram piscando Piscando Não, piscando não Acesa Mas eu espero que ela dure bastante tempo Então bora Deixa eu só fazer essa aqui ainda Olha aqui, gente Já faz bastante tempo que a gente acendeu ela E ela ainda tá acesa Então tem que ser rápida Ela é louca no desafio Isso aí Eu arrumei ali mais ou menos Como vai ficar no meu corpo Olhem ali como ficou Gente, nesse tempo Eu fiz a minha unha Vocês querem ver? Uma unha não Olha que unha perfeita Puta, tá treinando a dancinha? Parece uma minhoca louca Como será que a minhoquinha louca vai ficar no escuro? Veja uma minhoca louca no claro E daqui a pouco verão ela no escuro A gente vai começar a colar Mas antes eu vou estourar Então vocês vão ver com a luz apagada Olha que lindo, gente Eu tô fazendo assim pra estourar bem E agora vamos colar porque tem que ser rápido Eu coloquei nos dois braços E agora falta o corpo e as pernas Será que vai ficar legal, gente? É muito legal assim de mexer E ver as luzinhas brilhando Pessoal, olha aqui o resultado Eu achei que ficou super legal Olha aqui Não é engraçado ver assim? Mas com a luz apagada Fica super legal Só que eu não consigo levantar meu braço ali Porque eu tenho medo de sair, né? Então vamos lá Preparados? 3, 2, 1 E já Gente, o que vocês acharam? Eu achei muito legal Gente, olha isso aqui Imaginem assim numa festa, né? Você ia arrasar Melhor look que existe Faz uma dancinha, Lu Vou fazer uma dancinha Só que eu não sei que dancinha fazer Eu vou fazer a minhaca louca Ai, que engraçada A minhaca louca sobe o braço Sobe? Sobe Porque fica pra trás Fica pra trás Ai, tem que ser assim Ai, a minha coloca assim Isso é um verde costas Não aparece nada Sumi Apareci Sumi Apareci Ai, nossa Eu tô só doendo Vou tirar uma foto Para a louca Tá bom, Márcio Gente, estou me vendo Pela primeira vez no espelho Gente, eu tô me vendo Aqui no espelho E é super engraçado Esse é o meu quarto partido Gente, estou assistindo esse robô tão direto Fazendo aquela festa Então, estou me sentindo ele Oi, gente Tudo bom? E, gente, é super engraçado Que a casa tá inteira escura Mas aí eu ando Eu ilumino tudo Estou me sentindo Uma estrela ambulante Que louca Tá parecendo aquele vestido Que tricô Vagalume Vagalume Gente, não Eu tô me sentindo uma lanterna De verdade Porque eu quero ver alguma coisa E se eu jogar meu braço assim Eu enxergo Louca Então, já que é desafio do Tik Tok Que tal a gente gravar um Tik Tok E postar lá no seu? Pode ser O meu Tik Tok É lolucaoficial Vai estar aparecendo aqui na tela Todas as minhas redes sociais E é quando eu mando a setinha por lá Eu amei o resultado Mas acho que vocês não estão vendo o meu rosto Só estão bem feitas de palitinho Então, pessoal Acende o liso, por favor Gente, eu achei muito engraçado E, pandinhas, assim Quando eu me vi no espelho Eu achei muito esquisito Mas por quê? Os movimentos que você faz É... Você vê um bonequinho fazendo no espelho É muito legal Muito divertido Mas eu achei bem esquisito Dançar Fazer esse life hack Me deu uma fome Poderia ser um food hack agora? Vamos para o próximo Depois de alguns life hacks E uma ótima noite de sono Estou eu aqui No dia seguinte Que é hoje Para ver se o sorvete deu certo Gente, ele ficou bastante tempo no freezer Eu até mudei ele um tempo na geladeira Porque eu achei que ele ia ficar parecendo uma pedra De tanto tempo que eu deixei E depois que ela tira o sorvete do freezer Se eu não me engano Ela joga no liquidificador Né? Eu sei Mas eu não sei Quê? E vamos jogar então no liquidificador Gente, tá muito duro Olha aqui Vou pegar uma colher Para mostrar para vocês Bom, então a gente vai tentar aqui Tirar para colocar no liquidificador Mas Tá bem duro Vamos tentar Opa O Luluca Pai cortou aqui todos Ficou bonitinho Um pouquinho torto Mas bonitinho E agora a gente vai jogar no liquidificador Prontinho Todos Todos os cubinhos aqui dentro E agora vamos bater E tá pronto, gente Foi um pouco de sofrimento Para a gente poder bater E para ele ficar nessa consistência Deixa eu mostrar aqui para vocês Para ele ficar assim nessa consistência Foi um pouco difícil Porque Como a gente fez Pedras grandes de gelo E a gente deixou muito tempo no freezer Ficou muito duro E aí ficou um pouco difícil Mas Então Coloquem menos tempo no freezer Vamos pegar aqui E colocar nesse copinho É Tá um pouco mole Mas Vamos ver, né Eu acho que vai ficar bom, mami Mas a consistência Tá bem parecida Com o sorvete do Mac E com o sorvete da pessoa Que fez, né Vamos provar Na luz do dia Na verdade aqui Tá claro Mas vamos lá fora Tá com cocard Gente, olha aqui meu cocard na cabeça Olha que lindo É tão bom vir aqui e sentir o cheiro do ar fresco Que doida Gente, eu tô tomando sorvete Mas tá um pouquinho frio, né E sorvete é mais pro calor Mas eu tomo sorvete Pode dar maior inverno Que eu vou tomar sorvete Ai, tô ansiosa Três Dois Um e O sorvete do Mac Ele é um pouquinho mais duro, né Pra poder parar na casquinha Mas é só bater menos tempo No liquidificador Se você quiser Que ele vai ficar mais durinho Achei que tá um pouquinho Sem gosto, sabe Não tá com o mesmo gosto Do sorvete do Mac Talvez porque Não liguem pra essa serra Gente, eu sempre peço Sorvete de casquinha mista Sabe Aqui vem O de chocolate E o doce Talvez por isso também Que não esteja com muito gosto Porque tem o de chocolate, né Talvez a gente possa pôr Mais do que 30 gotas de baunilha, né Lulu É verdade Assim pode ficar com mais gosto Ou em vez desse De baunilha Colocar uma de chocolate, né Que aí vai ficar de chocolate Muito gostoso Super aprovado Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar O seu sorvete do like E se inscrever aqui no canal Se você ainda não for inscrito Um super beijo Tchau e até o próximo vídeo Tchau, tchau Yuppie